Felipe Costa E aí seu Lascar Felipe de Teresina Piauí Oi Felipe Minha conclusão Em relação a 160 Eu comprei uma Titan 160 Zero em 2019 E venho Fazendo Todas as revisões na concessionária E detalhe, uma concessionária que realmente Faz o serviço Porque a grande maioria das redes de concessionária De Ronda, lambe a moto E te entrega, mesma coisa, só joga teu dinheiro fora Mas essa sim, faz o serviço De qualidade Aí, ela está hoje com 42 mil quilômetros Rodado, fazendo todas as revisões Na concessionária A única coisa que eu não coloco na concessionária É o óleo do motor Isso daí eu coloco o motor Só que da mesma especificação Que a Ronda Recomenda que é o 10W30 E Um adendo aqui Ela tem uma batedeira de válvula No motor Mas a minha não bate Por causa do óleo motor Amigos meus colocaram também O óleo motor E parou também a batedeira Melhora Então aí, para quem tem 160 É uma dica aí Mas enfim, voltando Minha conclusão sobre a moto É uma moto muito boa Confortável Econômica Potente Que em relação às outras Tem uma potência até boa 15 cavalos Tem um torque também bacana O único defeito dela é realmente O motor de plástico Que está chegando nos 60 mil E a gente já sabe O que vai acontecer Mas Se a Ronda Fizesse esse motor Confiável Fizesse esse motor Resistente Ainda não tinha para ninguém A moto é muito boa É econômica É potente Torque Ela tem E eu coloquei um pinhão 17 Para alongar a relação de marcha Eu até viajo de boa com ela Entendeu? Ficou mais econômico ainda Com esse pinhão Maior Então É isso Minha conclusão sobre a 160 Então é uma titã 2019 Felipe Você foi Você foi excelente aí no seu comentário Irretocável Irretocável Tá? É uma história de plástico Só que é uma história de plástico Positiva Se todos os proprietários De motores de plástico Fossem como você A moto durava mais Porque você está usando um óleo De muito boa qualidade Você não está contando moeda Nesse óleo Então Quando você bota um óleo desse Você evita o ruído Ou minimiza E você aumenta a durabilidade Porque o óleo é Obviamente melhor Do que o óleo Que a Ronda coloca É obviamente melhor Cara Pode ter certeza Que sua moto Se você trocar o óleo A cada 3 mil quilômetros Não segue o manual O manual pede 6 Não faz isso não Fih Se você trocar o óleo A cada 3 mil quilômetros Você vai ter uma durabilidade Mas qual é o problema disso? É que o trabalhador Que compra essa moto Ele não tem dinheiro Para manter esse óleo A cada 3 mil quilômetros Fica caro Então é esse o ponto A Ronda Ela deveria ter feito Uma moto Com motor mais durável Com óleo Que eles Que eles vendem Com óleo mais acessível E não você ter a durabilidade Pagando um óleo mais caro Que é o que a Yamaha Você tem Você tem uma moto Durável Usando o óleo Que eles oferecem Que é o Yamalube Que a base é Mobil Se não me engano Que é só o nome Yamalube Mas a Yamaha Ela tem um motor durável A da Facto 150 A da Cross É um motor 150 Yamaha É um motor durável Que você usa O óleo convencional O óleo Que não é tão mais caro Assim Mas o motor da Honda Você tem que usar Um óleo bem mais caro E aí fica enviado Para o trabalhador brasileiro E essa é a grande crítica Que provavelmente Muitos vão comentar Dizendo Ah, mas é porque Fica muito caro Fica insustentável Eu entendo isso Mas é para isso Que vocês tem que entender Que é a obrigação Da Honda Fazer um motor durável E que trabalhe Com óleo Acessível Esse é o ponto Da CG 160 E da Brosta Motor de plástico Porque eu concordo Eu concordo Com absolutamente Tudo que você disse Felipe Ela tem melhor torque Ela tem melhor cavalaria Ela é muito confortável Ela é super econômica Mais do que As suas concorrentes Eu sempre disse isso Em todos os vídeos Inclusive vídeos mais antigos Que eu falei da CG É uma moto muito boa Mas quando você fala De durabilidade Que é o que mais importa Galera Para algumas pessoas Fala assim Ah, qualquer coisa eu vendo Mas você está perdendo dinheiro Moto é para ficar Mais de 5 anos Para quem trabalha Não é para simplesmente Rodar 100 mil E já passar É para fazer valer O dinheiro Que você pagou na moto E para fazer valer O dinheiro Você tem que ficar Muito tempo com a moto O máximo que você puder Até a moto começar A colapsar Aí você vende E não como o brasileiro Pensa Que é chegar Ó Já deu 2 anos Eu vou passar Chegou a 100 mil Eu vou passar Não é assim Para vender a moto É para vender a moto Com 300, 400, 6 milhão De quilômetros Entendeu? Então Seu relato é muito bom É importante Eu acredito no que você está dizendo Eu gostaria que Todo brasileiro pudesse fazer isso Colocar um óleo De excelente qualidade Que é o que você coloca Mas também é outra realidade O brasileiro não tem condição De usar um óleo desse A cada 3 mil quilômetros Fica inviável Então qual é o problema? A durabilidade do motor A culpa é da Honda Que deveria ter feito Um motor mais durável E essa aqui é uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do YouTube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado 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 Obrigado